Nós vamos falando agora, gente, a respeito de animais abandonados em Três Lagoas. Na semana passada, nós falamos aqui da situação do Centro de Recuperação de Animais Silvestres, o CETAS, que está parado há quase 10 anos. Mas existe uma preocupação também em Três Lagoas, pois cresce o número de animais abandonados aqui na cidade, os animais domésticos. Acompanhe a reportagem. Três Lagoas enfrenta um aumento significativo no abandono de animais domésticos. Cachorros e gato, muitas vezes feridos ou doentes, são deixados à própria sorte. O promotor de justiça do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, destaca a importância de Três Lagoas ter uma estrutura que possa atender esses animais. O CETAS, de acordo com o promotor, foi construído apenas para atender animais silvestres, mas ele gostaria que existisse espaço também para atendimento dos animais domésticos. O local seria para animais silvestres. Lógico que a gente gostaria que a gente tivesse também para animais domésticos da cidade de Três Lagoas, né? Mas é uma busca incessante que também está sendo feita aí por todos nós, para a criação desse também, desse estabelecimento aqui na cidade. Para o promotor, Três Lagoas já comportaria um hospital veterinário, mas, segundo ele, é preciso analisar a capacidade financeira ou orçamentária do município. Eu comportaria, sim, eu não sei, lógico, da capacidade financeira, da capacidade orçamentária para a realização disso, mas não seria nem necessário um hospital veterinário, seria necessário que bastasse ter um local adequado onde pudessem ser recebidos os animais, né? Os animais domésticos, um cachorro atropelado na rua, ou um gato com a perna quebrada, né? Um animal qualquer que tivesse abandonado, tivesse um local adequado para ser recebido. Já existe uma legislação nesse sentido aqui no município, né? Os animais devem ser recebidos, os animais devem ser atendidos, mas, infelizmente, a gente ainda não tem esse atendimento, que é buscado diariamente pelas pessoas. E todo mundo que encontra um cachorro na rua atropelado, procura pelas instituições aí, que são instituições filantrópicas e que cuidam dos animais, né? Só que são poucas as pessoas que cuidam, que fazem esse trabalho na cidade. Então, é necessário que a municipalidade abra os seus olhos com relação a esse tipo de problema. Atualmente, Três Lagoas dispõe do Centro de Controle de Zonoses, o CCZ, mas este local não abriga mais os animais abandonados. De acordo com o Antônio Carlos, a promotoria do meio ambiente recebe diariamente denúncias de maus tratos a animais. Diariamente, Ana, nós temos maus tratos a animais em todos os quadrantes da cidade. Quando não é o cavalo que é mal cuidado, que não se alimenta, que não tem remédio, a mesma coisa os animais. Os animais envelhecidos, as pessoas hoje, estão abandonando pelas rodovias. Então, a pessoa que tem um cachorro doente, ela não leva para o veterinário. Ela tranca num quintal até morrer. Então, a gente vem percebendo que as pessoas não têm a sensibilidade, né? A paciência, o cuidado, né? E a prudência de ter um animal. Então, quem não pode ter um animal, não o tenha. Porque, se tiver, tem que cuidar até a morte dele. Então, a gente observa isso, Ana, com muita tristeza, né? Porque, além da gente não ter o município contribuindo nesse sentido, a gente também tem muitas pessoas maldosas que praticam esse tipo de conduta. E aí Obrigado.